Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, já na pregação, para cima do número 50, 55, provavelmente, 56, e nossa intenção é irmos até o final do livro, da carta, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, esse texto, e chegamos ao capítulo 21, então. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, tem uma ênfase, a ênfase é o nascimento da igreja, como a igreja nasceu. E isso é contado de uma maneira maravilhosa, de uma maneira rara, de uma maneira empolgante, de uma maneira apaixonante. Quem não lê Atos dos Apóstolos, quem não lê Atos dos Apóstolos e percebe, e não percebe, o poder de Deus no nascimento da igreja cristã. Então, é em Atos dos Apóstolos que nós temos a ascensão de Jesus, em Atos dos Apóstolos que nós temos o Pentecoste em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos que nós temos os 3 mil inicialmente batizados, 3 mil batizados inicialmente, imaginem vocês o que é uma igreja nascendo com 3 mil batizados na pregação de Pedro. E olha que não foi uma pregação para que pessoas se sentissem confortáveis, foi uma pregação dura, foi a pregação que disse, só tem um caminho, arrependimento, não tem dois caminhos, um só, arrependimento. E eles entenderam, é aqui que nós vemos a igreja em oração pelos seus proclamadores quando estão presos. É aqui que nós vemos como é que se deve dar a oferta, a história de Ananias e Safira. Não se pode enganar ao Senhor, não se brinca com o Senhor, porque o Senhor conhece o coração. É aqui que nós vemos um homem morrer pelo Evangelho de uma maneira um pouco parecida com a de Jesus. Não crucificado como Jesus, mas porque pregava como Jesus e porque pregava como Pedro, é assassinado, é Estevão. Então, Estevão termina a sua vida com aquela frase, entrego nas tuas mãos o meu Espírito, exatamente como Jesus o fez. Atos dos Apóstolos é cheio de insights, assim, que nos fazem pensar sobre a vida da igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos a primeira grande perseguição à igreja, a expulsão dos cristãos da cidade de onde eles estavam, para que eles não atrapalhassem mais a vida das pessoas. Imaginava-se que o cristianismo estava atrapalhando. É aqui em Atos dos Apóstolos que nós vemos alguém se converter, um homem, um jovenzinho, que não gostava do cristianismo, chamado Saulo. E ele, de perseguidor da igreja, se torna pregador da igreja. Uma conversão, uma mudança muito radical e muito forte. É aqui que nós vemos Pedro pregando aos judeus, insistindo para que eles reconhecessem o Messias como o seu Senhor. E é aqui também que nós vemos Paulo pregando tanto para os seus irmãos, os judeus, quanto saindo para os campos mais distantes para pregar o Evangelho. É em Atos dos Apóstolos que nós temos as três viagens missionárias, então. E elas são maravilhosas, só que não são fáceis. Mas elas são cheias de atos e poderes e demonstrações de Deus começando a sua igreja. A primeira viagem, Paulo faz com o seu amigo Barnabé. Eles começaram em três, terminaram em dois, porque João Marcos decidiu parar no meio do caminho e retornar. Mas Paulo e Barnabé seguiram para Icônio, Listra, Derbe. Eles foram para dentro da Ásia Menor e então retornaram. Estavam felizes, mas havia problemas, dúvidas. Como é que se recebe os cristãos na igreja? Será por circuncisão o jeito antigo dos judeus? Não, será pelo batismo. É isso que o concílio de Atos, capítulo 15, define. Não será por circuncisão ou por obediências a leis mosaicas antigas. Será por uma profissão de fé. O coração demonstrará quem é esse novo povo. Será pela fé no Redentor. Muda-se então a história. O que antes era um conjunto de regras para se acessar, inclusive com restrições enormes, porque todo o judaísmo está pautado na genealogia, no sangue, na herança das doze tribos de Judá. Mas agora, agora veio aquele que cumpria na sua vida e na sua obra todas as promessas do Antigo Testamento. O Redentor chegou. Então, agora era possível pregar o Evangelho do Redentor. O Evangelho da redenção. Porque o Redentor havia vindo, havia sido morto e ressuscitado e acendido aos céus para assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Atos mostra estas coisas. Como não ler um livro deste e não perceber o poder de Deus no nascimento da igreja? Não é verdade? As três viagens missionárias acontecem uma melhor do que a outra. A segunda viagem missionária, Paulo volta para confirmar aquelas primeiras igrejas. Ele quer saber como está a liderança, como estão os crentes, se a fé ainda está vibrando no coração daquele povo, ou se já se apagou, ou se os inimigos já adentraram a igreja, já perturbaram a igreja, porque inimigo nunca faltou para a igreja. E então Paulo volta e encontra a igreja firme, e encontra a igreja progredindo, e encontra a igreja fazendo novos convertidos. E Paulo está feliz na Ásia Menor, mas o Espírito Santo leva Paulo para a Europa. É quando Paulo sai da Ásia Menor e atravessa o canal, quando ele está na região de Troade, quando ele é levado à Macedônia. Entra na Europa, conhece as igrejas, igrejas como a Bereia, a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Atenas, e em todos esses lugares, apesar da dura, 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 dura perseguição, onde Paulo abre a boca para falar do Redentor, nunca ficou sem alguém que cresce. Esse é o histórico do nascimento da igreja. E então vem a terceira viagem missionária. E a terceira viagem missionária completa um ciclo para estabelecer as igrejas. As igrejas são estabelecidas através dos líderes que ficaram. Paulo foi treinando com os seus amigos, Paulo foi treinando igrejas, e elas se estabeleceram em todas essas regiões. Pronto, está plantada a igreja cristã, está plantado o pensamento de Deus para o mundo, está plantado um conceito que salvação é pela graça e na pessoa e obra de Jesus Cristo. Essa é a história de Atos. Mas um homem, em meio a tudo isso, serviu de uma maneira que nos é inspiradora. É o apóstolo Paulo, aquele que fez as viagens missionárias e chega agora, nesse ponto que nós estamos tratando, em um momento difícil da sua vida. E eu quero ler, então, com os irmãos. Atos capítulo 21, dos versículos 1 ao 16. Atos 21, do 1 ao 16. E o meu tema, nessa manhã, para pensarmos aqui, é a vontade do Senhor sendo feita é sempre melhor do que qualquer outra vontade. Quando se sabe que a vontade do Senhor está sendo feita, até mesmo quando a gente tem vontade diferente, a gente se curva, a gente diz, mas se é vontade do Senhor, então é vontade do Senhor. Foi isso que nós lemos aqui na oração dominical, no comecinho da oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Vocês perceberão essa frase de novo aqui. Faça-se a tua vontade. Então, eu repito a ideia. Quando nós compreendemos que se trata da vontade do Senhor, e como é que a gente compreende? A gente compreende somente pelo agir do Espírito Santo. É só quando o Espírito Santo clareia na nossa mente. Olha, essa é a vontade de Deus. Mas não parece ser a minha. Eu queria que fosse outra coisa. Mas é a vontade de Deus. Então, a gente diz amém no final. Veja que eu vou falar aqui do texto e você vai entender isso, pelo que o texto fala. A nossa maneira é sempre essa. A gente lê o texto, explica o texto, e então aplica o texto aos nossos dias. Está escrito em Atos capítulo 21, que é a sequência da nossa exposição aqui. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. Vocês ouvirão muitos nomes de cidades aqui. É que Paulo está retornando a Jerusalém. Versículo 2. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, a ilha de Chipre é uma ilha perto de Jerusalém, na metade do caminho, mais ou menos, entre o local onde Paulo estava e Jerusalém. Então, quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Tiro é uma das cidades ao norte de Jerusalém, onde as tribos se localizaram há muitos anos atrás. Pois o navio devia ser descarregado lá, ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. Então, os discípulos já eram pessoas que haviam sido evangelizados. E agora, enquanto Paulo está retornando a Jerusalém, passa na casa deles. É interessante notar que ele fica sete dias na casa dos discípulos. Estudiosos dizem que Paulo estava treinando, ensinando mais da fé cristã a estes discípulos. E eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aqui começa o sentido dessa passagem. Os amigos de Paulo vão insistir para que ele não volte a Jerusalém, porque o burburinho é muito grande, que a oposição ao Evangelho em Jerusalém é muito forte. E eles sabem que Paulo é o nome do cristianismo naquele momento. Ele é o maior pregador da fé cristã naquele momento. Então, é interessante notar o movimento dos amigos de Paulo aqui. Eles começam a insistir que Paulo não vá. Passados aqueles dias, diz o versículo 5, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Novamente, é uma ênfase, primeiro, na família. As famílias cristãs estavam unidas, junto com Paulo, foram até a beira do mar, e ali, com a expressão, ajoelhados, oramos. É uma expressão de devoção, como quem espera no Senhor. Não sabe o que vem pela frente, mas espera no Senhor. Então, imagine a cena, ajoelhados ali, à beira do mar, as famílias orando. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos, e eles voltaram para casa. Pronto. Então, Paulo faz essa viagem aí, na região de Tiro, e agora vai para os versículos 7 a 16, que são os principais, o tema aqui da nossa mensagem, vão mostrar como será agora o tempo de Paulo, aqui na cidade de Cesareia. Cidade de Cesareia é uma cidade próxima do mar, mas ela está entre Jerusalém e Antioquia, uma cidade importante, uma cidade que teve o chamado Pentecoste Gentílico, na casa de Cornélio. E ali está agora, então, para essa região, se dirige Paulo. Vocês verão o que acontece aqui. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Este Filipe é conhecido de todos nós, porque ele já foi diácono, foi escolhido como diácono, um dos sete, mas ele prega o evangelho na região de Samaria, e também ao Eunuco, no caminho de... aquele que era servo da rainha de Candace. E Filipe tinha quatro filhas donzelas, que profetizavam, diz o versículo 9. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, como se tomasse na sua mão, ligando com ele os próprios pés e mãos, ou seja, amarrando os seus punhos e os seus pés, declarou, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, essa é a grande ameaça. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Note o nós da passagem, porque é Lucas falando, é o escritor do livro. É quando, assim, as pessoas dizem, Paulo, não vá. É quando o profeta vem e diz, Paulo, não vá. Agora é o amigo pessoal, o que sempre andou com ele. Se agarra e diz, não vá, não vá. Então, é muito interessante essa cena, esse momento aqui. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. A palavra rogar é, praticamente assim, suplicar com todas as forças. Mas note a resposta de Paulo, e você vai começar a perceber o sentido dessa passagem. Versículo 13. Então ele respondeu, ele é Paulo, né? Essa foi a frase de Paulo. Vou repetir a frase. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos. Olha a frase da oração dominical aqui. Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Meus irmãos, texto fácil de compreender, embora difícil para ele, Paulo, e de certa forma muito instrutivo para nós, para os dias atuais. As ênfases do texto estão relacionadas a, apesar de o Espírito mostrar para Paulo que Jerusalém era um local de adversidade, e de todas as pessoas que estavam próximas dele, falarem para ele, olha, tem certeza que você quer isso para a sua vida? O que nós notamos nesse homem é uma coragem digna de reconhecimento, uma coragem digna de admiração, porque nós o vemos prosseguir quando qualquer pessoa pararia? Ao som da primeira trombeta que tocasse dizendo perigo à frente, qualquer ser humano pararia. Então, todos os perigos estão à frente, todos, mas nós vemos Paulo querendo prosseguir a sua jornada. Esse capítulo é um capítulo extremamente instrutivo para nós. Eu vou ressaltar três coisas aqui. A primeira delas é que eu percebo em dois momentos a força da família cristã aqui. Uma delas está quando eles, no versículo 5, quando, lá na cidade de Tiro, as famílias cristãs intercedem por Paulo. Elas oram com Paulo à beira-mar. as famílias cristãs. E depois, mais à frente um pouquinho, nos versículos 7 a 9, quando eles chegam na casa de Filipe, Filipe é crente, é o evangelista e, aparentemente, quatro filhas dele são mulheres entregues ao evangelho, que são crentes e que são, de alguma forma, utilizadas na igreja nesse tempo. Tem muita discussão sobre essa palavra, o que é esse profetizar que as filhas de Filipe praticavam. Eu vou me dar ao luxo de não entrar no mérito da questão e vou dizer apenas, deixa a polêmica de lado, porque essa é uma época em que não havia ainda uma formação completa da igreja e muitos profetas estavam trabalhando, muitos homens estavam falando coisas acerca do reino de Deus e essas mulheres também aparentemente estavam envolvidas com o que se chamava de profecia nessa época. É o máximo que eu quero chegar aqui nessa manhã em relação a elas, mas quero reconhecer uma coisa, a família era cristã. Então, nós temos pelo menos dois momentos que identificamos a força da família cristã. Então, eu quero enfatizar uma coisa através disso e já procurar aplicar aos nossos dias. Atos dos apóstolos, entre outras coisas, nos ensina a força da família cristã. Desde o começo, quando o evangelho foi pregado, nós percebemos Paulo pregando, entrando nas casas ou, como no caso de Filipos, quando falou do evangelho ao carcereiro, quando o carcereiro perguntou, o que faço para ser salvo? Paulo disse, creia, creia em Deus e será salvo tu e tua casa. A expressão tu e tua casa, ela aparece em Atos. Se fizer uma pesquisa, nós veremos essa expressão tu e tua casa, a tua família, mais de trinta vezes. Então, Atos dos Apóstolos também nos mostra esta ênfase, a família cristã. Quando Pedro pregou o evangelho e mais de três mil foram convertidos, aquele era um grupo de famílias. Quando Jesus multiplicou os pães, naquele final de tarde, aquelas pessoas que estavam ali eram famílias. e quando Jesus entrava nas casas, como a família de Jairo, como a família de Lázaro, note, famílias. Quando o centurião veio e pediu para Jesus, olha, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra, ele está rogando pelo seu filho. note a parábola do filho pródigo, é um filho que vai para longe da mesa do pai, mas o velho pai fica esperando o seu filho voltar. Note a ênfase na família. E por que eu estou insistindo com isso, lendo o texto aqui, e extraindo do texto curto, dezesseis versículos apenas, duas ênfases sobre a família. Tanto as famílias, homens e mulheres que estavam em tiro, como as famílias que estão em Cesareia. A família que está em Cesareia, que é a família de Filipe. Eu quero enfatizar isso e deixar uma preocupação na sua cabeça, aumentar talvez a preocupação na sua cabeça. Preocupemos-nos com nossas famílias? Oremos por nossas famílias? Perguntemos se nossas famílias são famílias cristãs? Intercedamos por nossos filhos? Oremos e falemos e testemunhemos aquele filho ou aquela filha que nós já ouvimos ou havimos dar demonstrações de fé, mas todo pai e toda mãe, em alguma medida conhece o seu filho tanto que ele sabe se o seu filho tem fé ou não. Com isso não nos enganemos, só existe uma fé, a fé no Filho de Deus, só existe um tipo de salvação, a salvação que o Senhor Jesus Cristo proporcionou e os nossos filhos ouvem primeiro da fé por nós. não é na escola e nem na igreja por nós. Então, quando eu vejo as famílias aqui, especialmente a de Filipe, gostaria de considerar com os nossos irmãos a importância da família cristã. Essa é uma ênfase. Pensemos nisso. A outra ênfase do texto parece ser o alerta de Deus. O alerta de Deus é do versículo 10 ao versículo 12, porque o profeta Ágabo vem, toma o cinto de Paulo, amarra, faz como se fosse uma ilustração, amarra as mãos e diz, de quem é esse cinto? Ah, é de Paulo. Vou dizer para vocês o que vai acontecer com o dono desse cinto. Amarra nas suas mãos, amarra nos seus pés, dando a ideia que ele será preso, que essa jornada terminará mal. E então, tudo isso para dizer Paulo, não vá. O alerta é do profeta ou o alerta é do próprio Deus? Bom, o profeta diz não vá, os colegas dizem não vá, mas o Espírito diz o que para Paulo? Então, essa é a questão para entender o que é a vontade de Deus. e então, enquanto eles dizem do versículo 10 ao versículo 12, olha, não vá a Jerusalém porque você será preso, as pessoas rogam e suplicam que Paulo não vá, porque justamente eles sabem o que é o Evangelho sobre perseguição. E Paulo é o homem a ser visualizado. Meus irmãos, o que é que esse alerta de Deus pode nos dizer? O mesmo alerta para Paulo é o alerta para qualquer um de nós hoje que estiver comprometido com o Evangelho. Quem não está comprometido com o Evangelho jamais verá esse alerta, não há alerta para ele, porque ele não se colocará em evidência de alguma forma, ele não se expressará, ele não falará dos seus pensamentos, não haverá uma exposição, ele não se posicionará, então não tem alerta para quem não esteja ou não estiver comprometido com o Evangelho, é que Paulo está comprometido com o Evangelho, é que Paulo não é um cidadão apenas andando pela rua, Paulo é um homem falando das grandezas de Deus, falando da graça, falando da redenção, então é isso, o que é que faz um homem se tornar um alvo, é a sua evidência, é quando a sua voz, quando o seu jeito de ser incomoda a geração, Paulo era uma pessoa incomodativa, por isso é que ele será duramente confrontado, o cristianismo silencioso jamais incomodará alguém, não fará frente à cultura, não se posicionará diante das perturbações mentais dos tempos, o que é que nós temos aqui então, meus irmãos, aqui nós temos uma demonstração de um cristianismo genuíno, convicto, Paulo era alguém com uma missão, a sua missão, já, o que é que, por que é que eu posso afirmar Paulo era alguém da sua dimissão, porque ele já, ele já está vindo de três viagens missionárias, então ele tem um histórico de vida para dizer o que ele é, então Paulo é um, Paulo é uma, é para nós uma inspiração, Paulo é para nós um incentivo, Paulo é para nós um ânimo novo, porque é um homem que sabe o que está fazendo, e comprometido com essa fé evangélica, então, os alertas dos homens não o detêm, os alertas de perigo não são motivos para ele parar, meus irmãos, quem de nós nos dias atuais não será perseguido, não será confrontado, não será ridicularizado, se colocar lá na sua timeline de uma rede social, eu sou de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o meu Senhor, eu desafio os adolescentes que tem dezenas, centenas de amigos, eu desafio os jovens a colocarem nos seus perfis, isso sou eu, nisso eu creio, eu desafio aqueles que tem a consciência, o evangelho já chegou aos seus corações, já mudou a sua vida, eu os desafio a se posicionarem, mas só façam isso se tiverem coragem para responder o que vem nas críticas, só façam isso se tiverem coragem para se posicionar diante de amigos, a quem talvez até hoje não foi possível ainda fazer um discipulado, ter uma conversa profunda com eles, eu desafio a você que está aqui nessa manhã a uma posição de coragem diante do mundo atual, mas eu tenho que dar um alerta para você, você será perseguido e você será confrontado, então faça isso, se tiver condição de responder, se tiver condição de confirmar, se tiver condição de ficar firme na sua posição, se tiver condição de dizer é nisso que eu creio, disso eu não sou removido, faça isso, se tiver coragem, porque é a coragem que move Paulo para além dos períodos, essa é a coragem do cristianismo primordial, então Paulo é para nós uma maneira de ver que o cristianismo precisa desse tipo de coragem, aí vem os versículos 13 a 15 que na palavra de Paulo parece explicar tudo, versículo 13 Paulo percebe e reconhece que as pessoas estão fazendo isso por amor, reconhece que as pessoas estão sofrendo nesse momento, mas note a expressão de Paulo no versículo 13, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração, ou seja, quanto mais eles choravam, mais ele se entristecia, e por que se entristecia? Porque o que não era possível ver por fora, Paulo tinha dentro de si, a sua profissão de fé, o seu batismo, aquele dia que Ananias veio, ele abriu os olhos, as entradas nas cidades da Ásia Menor, as perseguições, o momento em que Paulo tem que ficar em uma cidade escondido em um determinado lugar, porque se ele aparecesse, seria morto, e ele queria continuar a pregação do Evangelho naquela região, quando ele é preso em Filipos, quando os judeus e quando os gentios se uniram para impedir o seu ministério, em todos esses lugares, Paulo viu a morte de perto, tempo suficiente para se preparar, só quem vê a morte de perto sabe o quanto ela pode vir de uma hora para outra, e aqui nós temos um homem então, que não está só preparado para as prisões, porque todos os alertas são para as prisões, o profeta, os amigos, todos, mas Paulo diz, não são prisões, é a morte que está diante de mim, não são só as prisões, é a morte que pode estar diante de mim, mas o testemunho de Paulo é, eu estou pronto para ela, entender essa frase de Paulo, eu estou pronto para ela, é entender liberdade, é entender de liberdade cristã, eu estou pronto para morrer, quando alguém está pronto para morrer, então ele não se preocupa tanto com perder amigos zombadores, quando alguém está pronto para morrer pelo evangelho, ele não se preocupa tanto em ter mais um probleminha em casa com algum familiar que ao pregar o evangelho, a pessoa vai reagir contra, quando ele está pronto até para morrer, então ele não se preocupa com algum cliente ou alguma situação que se ele falar do evangelho vai ter algum prejuízo, é isso que mostra se estamos prontos, Paulo mostrou, Paulo disse, não se preocupem com minhas prisões, eu sei que pode vir até a morte, mas o que vocês precisam saber de mim é que eu estou pronto, esta era a vontade de Deus, esta era a vontade de Deus, nós conhecemos a passagem, a passagem nos mostra a importância da família de Deus, a importância dos alertas de Deus, mas sobre tudo se sobrepõe a sua vontade, deixa eu aplicar isso aos nossos dias e então encerro essa meditação nessa manhã, meus irmãos, os dias atuais não são dias para descobrir a vontade de Deus, os dias atuais são dias para enaltecer nossa própria vontade, nós temos uma carne humana, um sentido de consciência pessoal que é assim, tudo termina na exposição da nossa vontade, normalmente quando em conversas, quando tem um grupo de quatro ou cinco pessoas e as pessoas estão conversando, cada um quer falar da sua opinião, nós vivemos um tempo de uma democratização humanística em um nível que todos querem falar o que pensam, e quando todos nós falamos o que pensamos, na verdade, todas as nossas conversas terminam com, bom, essa é a sua opinião, essa é a sua opinião, e essa é a minha opinião, neste momento, todos tinham opiniões, mas uma palavra de Paulo cessou, todas as opiniões, eu estou pronto, quando eles entenderam que Paulo estava pronto, ninguém mais arguiu, quando eles entenderam que este homem vivia debaixo da vontade de Deus, ninguém mais disse não vá, quando eles compreenderam que este homem representava o cristianismo entrando em Jerusalém, o anúncio da pureza do evangelho, até mesmo nos tribunais, ninguém mais interrompeu Paulo, assim é a vontade de Deus, meus irmãos, assim foi na vida de Paulo, por isso, nos nossos dias, uma das grandes preocupações de um cristão maduro é, Senhor, este é o meu pensamento, mas faça-se a tua vontade, Senhor, eu gostaria que fosse assim, mas faça-se a tua vontade, essa passagem nos ensina a soberania de Deus, nos ensina que o Senhor tem seus planos além da perspectiva humana, a providência de Deus também está em meio aos perigos, o cuidado de Deus, apesar das dificuldades, mas está presente, e o Senhor sempre prepara os seus evangelistas para as aflições que estão à frente, nem sempre as boas intenções têm o discernimento total, por exemplo, era um profeta, era ágabo, e dizia, olha o que vai acontecer, nem sempre as pessoas mais bem intencionadas e que dão um testemunho de amor, nem sempre elas têm a clareza do que Deus está fazendo, às vezes, o afeto, o amor a Paulo, ali, era até um problema, porque elas amavam a Paulo, elas não queriam que Paulo corresse o risco de morrer, percebam, mas o Senhor Deus, apesar de tudo isso, das dificuldades de deixar, por exemplo, a companhia de pessoas que Paulo também amava, né, e isso é vívido no Evangelho, Paulo agradece a pessoas que ele chegou numa casa, que ele almoçou na outra, que o ajudou, que o protegeu, tudo isso é visto como uma demonstração de carinho, mas Paulo tem um ofício, e o seu ofício de pregador o leva realmente aos perigos que todos estão falando. eu quero concluir, meus irmãos, com um pedido aos irmãos, com uma aplicação que nos leve a uma oração, irmãos, nós temos de crer na vontade de Deus, meus irmãos, nós temos de crer mais na vontade de Deus do que temos crido, nós temos de buscar a alegria na vontade de Deus, quando muitas vezes nossos olhos choram, nós temos de buscar as nossas orações precisam terminar com isso, Senhor, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, esse é o meu pedido, essa é a minha solicitação, Senhor, se você estivesse aqui, você também diria, Paulo, não vá, mas você precisaria dizer ao final, contudo, Senhor, seja feita a sua vontade, para que eu e você não nos posicionemos achando que nós temos o domínio sobre a vontade de Deus, porque nós não temos, o Senhor domina as vontades, dominou inclusive a vontade do próprio Paulo, dominou a própria vontade do Senhor Jesus Cristo na cruz, se possível passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Santos varões, irmãs preciosas, nossas almas precisam descansar na vontade do Senhor, a palavra nos mostra isso, é a palavra que nos diz, creia na vontade do Senhor, ame a vontade do Senhor, que é santa, que é boa, que é agradável, descanse no jeito de Deus conduzir o mundo e as coisas, até mesmo a nossa família, os alertas que aparecem e os caminhos, as decisões que Deus nos dá. Um homem, em determinado momento, escreveu uma pequena poesia, ele é Richard Kershaw, e eu achei interessante porque é um parágrafo só, fala de uma coragem, como essa de Paulo, vem a morte, venham bandos, não recuem meus ouvidos, diante das palavras duras que trazem medo à minha alma, salva-me até mesmo do medo, não temo mais nem a morte, nem outra morte além desta, já não tenho mais medo de morrer. Passos para o templo, da poesia Passos para o templo, é isso que fez de Paulo, Paulo, que o Senhor com a sua graça nos ajude sempre mais a compreender que a sua vontade soberanamente está sendo feita para a sua glória e para a sua honra. Enquanto eu e você ou quando eu e você descansarmos na vontade de Deus, nossa alma também descansará, mesmo que passe por alguma tribulação. Que Deus nos dê da sua graça, anime o nosso coração e a nossa fé para que ao longo da nossa caminhada cristã não desistamos por conta das adversidades, mas prossegamos para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que sejamos bons evangelistas, bons testemunhos, testemunhas, que o nosso testemunho seja um testemunho de fé para que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido através das nossas vidas. Esta é a minha oração nesta manhã, concluindo esta meditação. Fechemos nossos olhos e oremos e cantemos uma canção. Nosso Deus, estou lembrando aqui de Jonathan Edwards e no momento da sua vida, quando poderia ter ido até mesmo para a Europa pastorear grandes igrejas no velho continente, faz a opção por trabalhar entre os moicanos para pregar o evangelho a essas etnias não alcançadas num ato de coragem. Como o Senhor tem preservado homens e mulheres corajosos para pregar o evangelho até mesmo em meio às grandes dificuldades é porque a tua vontade continua a se fazer, não é Senhor? Assim hoje a tua vontade continua a se fazer, ajuda-nos a compreendê-la e a amá-la e então a viver debaixo dela, porque o Senhor é o nosso Senhor, é nosso Salvador, mas reina e governa sobre as nossas vidas, faz-nos amar o teu governo, porque o Senhor é como um pai que cuida dos seus filhos, não deixa nenhum dos seus filhos desamparados, porque o Senhor governa o seu reino com a soberania perfeita, nós andamos sob as tuas palavras, Senhor, continua-nos a ensinar o caminho da tua palavra e o som da tua voz, para que compreendamos nas escrituras o que o Senhor requer de cada um de nós, somos súditos do teu reino e nos alegramos na maneira como o Senhor governa a existência e em especial a tua igreja, abençoa-nos com isso, nós te pedimos, abençoa-nos com a paz que excede o entendimento, abençoa-nos com a certeza que se o Senhor está conduzindo, é por graça e nós não temos nenhum motivo para duvidar da tua graça, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.